Aqui, quem traz a multidão, quem traz as pessoas é o Evangelho. Aqui existe um fundamento que é Cristo. Aqui não tem estratégia para atrair jovem, para atrair casais, para atrair... Não, aqui tem uma única estratégia. O Evangelho de arrependimento, o Evangelho que eu preciso ser transformado em uma nova criatura. E aí, eu quero colocar o que Deus me deu aqui para terminar isso. Nós estamos aparecendo escaradinho. É, tá bom. Vamos lá. A verdade é que as igrejas, com suas estratégias criadas, têm atraído corpos. As igrejas têm muito corpo. O que é isso? Muita gente, estão inchadas, mas atrair corpo sem trazer regeneração para eles não significa nada. As igrejas têm atraído muitos corpos, mas não têm regenerado nenhum deles. Uma vez que só é possível falar de Jesus ao ponto de transformar, regenerar outra vida, aquele que foi transformado ou regenerado. Pois este se tornou íntimo de Jesus, pois este se tornou íntimo de Jesus, e por isso exala. Ou, só exalamos aquilo que nós estamos cheios. Está dando para falar de transformação a respeito da vida de ninguém para a vida de ninguém se eu não fui transformado. O evangelho, ele é um evangelho de arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados e não mais praticá-los. Se o evangelho que me trouxe até a igreja, essas quatro paredes, me permite ficar do jeito que eu estou, do jeito que eu era no mundo, e não trabalha para que eu seja limpo e transformado, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Aleluia. E nós temos igrejas lotadas, vem do jeito que você está, quem já ouviu essa frase? Vem do jeito que você está, preste atenção, vem do jeito que você é. Cristo não me recebe do jeito que eu sou. Ele me aceita como estou. Mas o evangelho, ele não é tolerante. O evangelho é transformador. Ou eu mudo, ou Cristo não vai ter intimidade. É ponto. E nós não podemos mais pregar sobre arrependimento. Nós não podemos mais pregar sobre pecado. Nós não podemos mais falar sobre nada porque a igreja fica doída. Fica doloridazinha. Uma igreja de um povo dodói, que não pode falar nada contra o pecado.